Artipel, a papilaria de todo dia. A Prefeitura tomou a iniciativa de não recolher o lixo de resíduos sólidos na quarta e quinta-feira por conta da escassez de combustível dos caminhões da empresa que faz a coleta na cidade. Durante essa paralisação toda, nós priorizamos a coleta do lixo comum e tiramos dois dias da semana, que foi quarta e quinta-feira, que é justamente os dias que tem o menor volume de resíduos pela cidade, priorizando aí, vamos dizer assim, um serviço mais efetivo na cidade para procurar manter a cidade mais limpa. Então, a coleta que era feita normalmente três vezes por semana, em alguns bairros segunda, quarta e sexta, e outros terça, quinta e sábado, nós tiramos quarta e quinta por ser o menor volume para priorizar os dias de maior volume aí na cidade. Pelas ruas, principalmente no centro de Poços, muitas pessoas deixaram sacos nas calçadas. Na cidade, são recolhidos por dia mais de 100 toneladas de lixo comum. O Poço de Caldas produz cerca de 3.600 toneladas de resíduos de lixo por mês, uma média de 120 toneladas por dia. Ainda segundo o secretário, a partir desta sexta-feira, a coleta já volta ao normal. Então, nós priorizamos a coleta a partir de sexta-feira, a coleta do lixo comum, ela é restabelecida, sexta e sábado, e a partir da semana que vem, nós vamos voltar com aí também a coleta seletiva pela cidade toda. Obrigado. 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 Obrigado.